Olá pintor profissional, tudo bem? Eu sou José de Andrade e a nossa dica de hoje é sobre desagregamento ou descolamento do reboco. O desagregamento ou descolamento se caracteriza pela pintura ou até mesmo qualquer outro revestimento que vem se soltar da superfície trazendo parte desse reboco. Bom, isso se dá por várias causas, como um reboco fraco por virulento, uma umidade e infiltração, pois a água desidrata essa argamassa, tornando ela uma argamassa podre, com baixa coesão, traço irregular da argamassa, ou seja, ali naquele preparo na hora de fazer essa argamassa, não se atentou às normas construtivas e a relação cimento e areia não foi a recomendada. Então isso também contribui para uma argamassa fraca e por virulenta. E por último, uma secagem irregular desse reboco. Citamos aqui as principais causas que geram descolamento ou desagregamento dessa argamassa da superfície. Como resolver isso? Bom, primeiro devemos remover toda essa parte solta desse reboco, ou mesmo aquelas que apresentam o som-cavo. Para identificar o som-cavo, precisamos fazer aqueles testes de percussão em toda a fachada, e aí ficará mais fácil você descobrir a parte que está se soltando ali. Bom, a outra pedida é fazer agora um reboco novo, claro, seguindo toda a norma construtiva. Se atente na cura dos 28 dias da sagamassa, pois é preciso que a sagamassa esteja totalmente curada, para iniciarmos o nosso processo de pintura. Aguardado essa cura, para selar esse reboco novo, recomendo o nosso selador da nossa linha de comprimento. Produto que vai selar essa superfície, trazendo economia para o sistema de pintura. Aguardando por 5 horas a aplicação do selador, vamos nivelar a superfície. As áreas internas, não molhadas, recomendo a nossa massa corrida. Já na área externa, ou mesmo aquelas internas que têm contato direto com água, recomendamos a nossa massa acrílica. Aplicado o nivelamento, precisamos atentar com esse lixamento, o pó gerado do lixamento da massa. É muito importante que esse pó seja totalmente removido. E a remoção, a gente pede sempre que seja feito com pano úmido. Certo disso, agora vamos nos atentar com o acabamento. E para o acabamento, recomendo os produtos do nosso mix, seja da linha Standard, Premium ou Super Premium. Bom, essa foi a nossa dica de hoje. Fica ligadinho por aqui, e usaremos dicas tão importantes como essa, diariamente. Até breve, e um grande abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho